Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, esses dias a gente foi olhar mais algumas casas e aí eu não tava gravando um vlog, mas daí eu gravei uns takezinhos pra vocês, eu vou deixar passando aqui agora os takezinhos das casas que a gente foi olhar, né? E aí a gente vai falar pra vocês o que a gente achou dessas casas dessa vez, né? Depois a gente vai gravando o nosso dia pra vocês também. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de clicar no gostei que é muito importante. Se inscrever aqui no canal também se você estiver chegando agora, tá bom? E acompanha a gente também pelo Instagram, né? Fica aparecendo aqui na telinha. O link fica na descrição do vídeo. Então, sem enrolação, bora conferir as casas que a gente foi visitar. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem essa garagem e aí vai lá pro fundo, né? E aqui a sala. Olha, gente, um tamanho bem legal. Tem essa janelona enorme. E aí tem essa... Ai, eu esqueci o nome, mas tipo a mesinha aqui e a cozinha americana também. E aí tem essa aqui também, ó, que eu achei muito legal. Dá pra pôr fogão, enfim. Olha, mas é bem assim, né? Apertadinha, não é muito grande, não. A cozinha já é mais a continha mesmo. Então, não é muito grandona. E aí aqui essa parede aqui também que é da cozinha, né? E a porta aqui dá lá pra fora, que a gente vai ver também lá como é. E aí assim e a vista daqui da sala. Essa aqui é toda fechada. O portão é mais fechado que a gente foi, né? Porque as outras é tudo grade. Tem esse corredor enorme. Olha, que legal. Tem esse banheiro. Nossa, gente, achei muito legal. Bem diferente. A pia aqui. Daí aqui é um quarto. Ó, tem um arco-íris ali. É até o espaço bem legal aqui do quarto. Tem esse quarto que já tem um morador. Gente, olha também esse bicho. Meu Deus. E é legal porque é no meio dos quartos. Achei bem legal. O banheiro, né? Ficou bem no meio dos quartos. E aqui é o com suíte, né? Aí aqui o banheirinho é igual o outro, olha. Achei muito legal. É tipo madeira, né? Deixa eu ver se é madeira. Provavelmente não é, né? Ai, gente, será? É lisinho. O vaso. E achei muito legal que tem essa parte aqui também. Dá pra guardar as coisas. E esse quarto. Enorme quarto. Olha. Só não tá focando, né? Olha. E daqui a vista é essa. Muito linda, né? E essa alinha aqui. Tem essa alinha. E tem um corredor ali. Depois eu vou mostrar pra vocês o corredor. Mas eu achei ela bem bonita também. Só tem uma alinha muito pequena, né? Podia ser uma alinha um pouco maior. Olha. Agora a gente vai olhar mais uma. Daí vocês vão comentar aí nesse vídeo se é essa ou a outra que vocês preferem. Muito bonita, gente. Vou passar aqui pelo corredor pra gente ir lá fora pra vocês verem. Aqui, olha. No corredor. Daí sai pra cá. Daí no caso a gente teria que mexer aqui, né? Porque a lavanderia, tá vendo? É o lugar de lavar roupa. Mas olha, tem esse corredor bem largo aqui. Gostei bastante. E aí aqui dá no quarto, né? Aquele quarto que eu mostrei pra vocês. Achei bem legal, gente. Talvez, sei lá, a gente faria algumas modificações por aqui, né? Mas eu gostei. Dessa daqui, achei essa área bem legal. Nossa. Essa aqui da lateral. Bem grande. Bom, gente. Chegamos em outra casa. Olha. A entrada aqui é bonitinha. E aqui, já entramos na sala. A sala achei menorzinha, né? Eu tô colorendo no colo. Se ficar tremido, é por causa disso. Ele dormiu. E essa aqui é a cozinha. Eu achei um pouco menorzinha, né? Assim. Tem um corredor aqui também, ó. Nossa. Achei a sala muito pequenininha, gente. Não cabe nem nosso sofá. Meu Deus. Aí, aqui é um quarto. Aí, aqui, olha. É uma suíte, tá vendo? Essa pedra é linda, né, gente? Bem apertadinha também, ó. E aqui temos um quarto. Que deve ser o quarto de... Pode ser o quarto de cabelo, que é suíte, né? E aqui tem outro quarto bem pequenininho, olha. E aí, tem a área de fora ali. Eu vou mostrar pra vocês. Mas também é bem pequenininha. Achei aqui bem pequenininha. Ó. Esse banheirinho, acho que eu mostrei, né? O banheirinho, nem lembro. E o outro quarto. Acho que esse é o quarto maior, né, gente? Aquele ali é bem pequenininho, o último. Mas é bem bonita, né? É o acabamento, bem bonito. E a cozinha, né? Que eu mostrei. Que é junto com a sala. Daí, agora, eu vou mostrar pra vocês o corredor aqui de fora. E olha essa torneira, gente. Que maravilhosa. Dá todo um charme, né? Pra cozinha. Aí, aqui tem porta de vidro. E... Aqui, ó. O corredorzinho. E aqui é a área, ó. A área de lavar roupa. Que também não é coberta, né? Daí, a gente teria que cobrir também. Bom, gente. Aqui é o espaço, tá vendo? Tipo, olha. Ele é assim, olha. Decido, né? E ali é os quartos que eu mostrei pra vocês. Aí, aqui é meio coberto. Ó, tem essa parte aqui. E aqui tem essa escadinha. E... Tem pia e churrasqueira. Olha que legal. Tá vendo? Tem lá em cima, churrasqueira. Essa partezinha é bem legal. Meu pé não tem um espaço, né? Um espaço maior. Vou mostrar pra vocês de longe também. Pra vocês terem uma ideia. E aí, o corredorzinho que dá lá na frente. Vou mostrar pra vocês daqui, ó. Olha só. Se fosse um pouquinho maior, né? Ia ser bem legal. Bom, gente. Floresta tá comendo café. E aí? E hoje tá comendo bolo. Não é, hoje eu tô comendo um bolinho. Bolo próprio pra ele. Sem açúcar, né? A gente me ama e fez pra ele. É o da receitinha que a Luana mandou pra gente. Tem vários receitos, várias coisas. Aí tá comendo pêra e bolo. Ele tem que tomar suco, né, filho? E ele tá gostando, gente. A gente filmou, né? Eu acho. A gente filmou. Ele comendo pela primeira vez. Tem que dar uma água junto. Sim. Aí a água dele tá aqui também. Então, vamos falar sobre as casas. É. As nossas considerações. O que você achou, filho? Fala. O que você achou? Você gostou? Você olha de sua mãe, ficaria. Qual que você gostou? Nenhuma. Gente, não gostamos das casas. É muito pequena, né? Tá sendo uma luta, gente. Achar casa grande, sabe? Porque... Eles estão fazendo casas pequenas, né? Tipo, da sala pequena, assim. É, da sala pequena. Os quartos bem compactos, né? Uhum. Então... Tipo, a gente quer pequena, mas não quer muito pequena também. Que é razoável, né? Aí o que a gente fez? A gente olhou. Foi olhar. Porque essas eles já tinham separado pra gente. É, pra gente ver. E aí a gente foi, né? Foi olhar essas. E aí a gente já marcou de olhar mais umas. Essas agora são um pouco maiores. Bom, diz eles que é um pouco maior. Porque, né? Um pouco mais caro e tudo mais. E aí... É, porque assim. A gente olhou essas, eles separaram essas. Aí eles separam, assim. Você chega lá e fala. Eu quero, tipo, tantos cômodos. O valor é até X. E tantos metros de casa construída. Aí agora a gente teve que fazer o quê? A gente achou pequena. Falei lá. Vocês acham pequena? Então a gente tem que aumentar o valor. E aumentar a metragem, né? De área construída. Aí eles falaram. Agora a partir do momento que vocês aumentam o valor. Aumenta a metragem. E eu consigo mostrar pra vocês agora opções de casas maiores. Que vai ter casas de vários, vários tamanhos, né? Sim. Só que a gente achou que essas, pelo valor e pela metragem, a gente achou que ia ser um tamanho bom pra gente. Só que a gente achou pequena. Então vamos aumentar o tamanho agora das casas. Pra olhar casas maiores. Na última que a gente olhou, que a gente gravou pra vocês. A gente... Olha pra você ver a gente na foto. Nós tínhamos achado que a área era bem legal. Dava pra aterrar e fazer a piscina, né? Mas a gente viu que não dá. É muito pequenininha. É em cima da casa, né? Então é muito perigoso fazer uma piscina em cima da casa desse jeito, né? Tem que ser muito bem. Tem a churrasqueira, mas pra fazer a piscina ficaria, tipo, bem apertadinha. Não cabe. Exatamente. Se fosse baixo, né? Se fosse baixo, né? Mais fácil também. E aí vocês devem se perguntar, Dani, por que não compram com piscina? É mais caro, né? Com certeza. A casa com piscina. Tá, vocês vão gastar pra fazer a piscina, ok? Mas a gente gasta no nosso tempo. É, no nosso tempo e a gente quer fazer do nosso jeito também, sabe? Do nosso jeitinho, tudo bonitinho. E aí eu vou responder mais uma vez. A gente tá tendo muitas perguntas porque a gente não compra essa casa. Essa casa é cara. Essa casa não tá no nosso orçamento. E agora também essa casa é muito trabalhosa pra nós. É, tá dando trabalho. Só pra vocês terem uma ideia, essa casa aqui se a gente for financiar, acho que ela deve passar de um milhão. É, financiada. Financiada. Ela vai passar de um milhão, entendeu? A vista não, né? Pra vocês terem uma ideia, porque no condomínio ela tava a oitocentos mil, essa casa. Oitocentos mil, né? A dona tá pedindo oitocentos mil. E só um valor bem alto, a gente tá olhando a casa abaixo disso, né? É impossível a gente comprar uma casa de quase um milhão de reais. E essa casa é pra mexer, gente. Então assim, a gente olha tudo isso, sabe? Se a dona vendesse pra gente por, sei lá, metade do preço, um pouco menos da metade, a gente pegava, sabe? Mas ela vale, gente, oitocentos mil. Não vale, porque ela é muito grande. Não vale porque ela é dentro de um condomínio, ela é enorme, ela tem espaço ali embaixo pra refazer uma área gourmet ali top também. O problema é que se a gente pega essa casa, a gente tem que mexer em tanta coisa que a gente não mostra pra vocês, mas são coisinhas pequenas, mas que fazem toda a diferença, sabe? Pra um conforto melhor e tudo mais. Tem muita coisa a ser mexida aqui. Principalmente as trocas de pisos, tem que trocar todos os pisos, os revendimentos, todos, gente. E não é porque é feio, não. É porque estão mal colocados. Então assim, o pedreiro colocou bem mal colocado. O dia que é pedreiro ver, o ID até sangra, gente. Tá muito mal colocado. Então assim, só por isso mesmo. E é uma casa grande também. Agora pra gente não arromeça. É porque a gente pretende construir a nossa grande, né? É, a gente pretende construir do nosso jeito e aqui a gente ia querer mudar várias coisas. E aí ia ter muito gasto. E ia dar muito trabalho. Então a gente acha melhor comprar uma do que a gente quer agora, que é menor, né amor? Sim. E aí tem umas pessoas também dando dicas pra comprar, né? O terreno, em vez de casa. Mas o gasto é muito maior. A construir e morar de aluguel é puxado. Quem aí mora é de aluguel e tá construindo sabe como é demorado. Então a gente quer comprar primeiro uma casa pronta pra gente não pagar aluguel. E depois no futuro a gente compra um lote. Mas no futuro a gente constrói uma casa do jeito que a gente sonha. Sim. Mas é igual a gente sempre fala, a gente tá tranquilo. A gente tá procurando devagar. A gente marcou então de ver essas outras. A gente vai, acho que a gente vai amanhã. A gente vai ver essas outras. E seja o que Deus quiser, gente. Aí tem pessoas também falando que a gente tá... Vou explicar direitinho isso. Aproveitar nesse vídeo. Porque a gente tá reformando a casa dos outros e comprando a nossa. E se a gente quer comprar a nossa. Bom, gente. Não estamos reformando a casa de ninguém. A gente só pintou. Esse é um gasto que foi 160 reais. A gente pintou. Então a gente comprou a tinta mais barata. Foi. Pô, dando um monte de mão aqui pra ficar branca. E aí, é a única coisa que a gente vai fazer nessa casa. Só isso. Porque a gente queria mesmo uma salinha branca. Que é algo que a gente gosta. As placas aqui, gente. Que eu vou colocar aqui. São parceria. Aí tem meninas falando também das cortinas. Que eu tô falando cortina. As cortinas, gente. Eu sou embaixadora da marca. Então, eles precisam me mandar as cortinas pra eu fazer o meu trabalho. Então, assim. Independente se eu vou precisar de cortina ou não. Eles precisam me mandar. Então, é por isso. Entendeu? Não é porque eu tô indo lá comprar a cortina, não. É porque realmente eu sou embaixadora. Então, eu preciso da cortina fazer o meu trabalho. Então, por isso que vai chegar cortinas novas aqui pra sala. Por causa disso. Tá bom? Mas... E a gente tá morando aqui. A gente tem que morar a coxinha quente. A gente tá vivendo aqui. A gente tem que viver o momento. A gente não mora. A gente não sabe, né? A gente não sabe, né? Ai, quando a gente vai comprar. Como é que vai ser? Mas a gente não pretende fazer mais nada. Só se a gente mudar muito de opinião. Mas lá pra dentro a gente não pretende fazer mais nada. Bom, acho que não. Não. A gente vai viver o momento aqui. Papel de parede, essas coisas não. A gente não vai deixar. Já que a gente vai comprar, vamos parar. Não vamos fazer nada mais aqui. Não. Porque a gente precisava ver que a gente precisa mexer. A única coisa que a gente desistiu de mudar foi a cozinha. Porque vai dar muito trabalho. E como a gente tá mudando, a gente já pretende comprar, né? Tipo, um corte, um corte, um corte, de acordo com o espaço. Com a casa, né? Eita. Eita. E é isso, gente. Então, essas casas aí, a gente... Então, enfim. Essas duas que a gente viu foram pequenas. Comenta aí o que vocês acharam. A última, então. Meu Deus. Quando eu entrei na sala, eu falei. Cara, eu acho que não cabe nem meu sofá aqui. A primeira era até um tamanho legal. É, era um tamanho legal. Só o fundo aqui não, né? É, o fundo aqui não. Mas o espaço... Não, eu falo assim. A lateral era legal. É, a lateral. Lá no fundo não era muito grande. Não, mas a sala ainda era um pouco pequena. Então, agora a gente vai em busca de casas maiores. Nossa, e as cozinhas, gente... Vocês devem estar reparando as que a gente tá olhando. Compactas, né? Nossa, eles fazem a cozinha muito pequenininha. Estilo apartamento mesmo. Estilo apartamento. Mas a gente já viu que esse é o legal. A única que é a cozinha... Essa cozinha, assim, é muito grande pra gente ir. Não é a gente que é bagunceira. É bagunça pra todo lado. Bagunça, aumenta. E quando é pequeno, não tem onde você colocar as coisas. Então, você tem que estar sempre organizando. Então, obriga a gente a organizar. A gente sai deixando tudo jogado. A única cozinha e a sala que era top era aquele duplex... Duplex ou não, como é? O sobrado. O sobrado. Só que ele é parede e meio. Então, a gente não quer, né? A gente quer que tenha pelo menos um corredor de um lado. É, pelo menos tem um corredor. Não ser, tipo, parede aqui, sala e a sala do vizinho. Ah, meu filho, a mãe tá pôndo. A gente põe e ele já vira assim. Aí o trem cai e nem entra. Enfim, então a gente olhou. Foi praticamente igual as outras também. Mas a gente desencarnou agora desse tamanho de casa. Sim. Vamos ter que ir em busca de uma casa um pouco maior. Mas que não seja do tamanho dessa. É, vai ser menor. Nossa, a gente, tu tava falando que o dia ontem. Eu acho que todas as horas que a gente olhou a casa inteira do tamanho dessas salas. Do tamanho dessas salas. Essa sala é top, gente. A gente só achasse uma casa com essa sala top. Essa aqui é. Só a sala, assim, tá bom. Não precisa ter um corredorzão muito grande, assim, igual ela só tem essa área de fora. Não precisa ser tão grande. E não precisa ser... Quatro, quatro? Aqui é quatro. Pode ser só três. Pode ter só dois banheiros. Mas a gente vai achar, que Deus quiser. Né? Se Deus quiser, vamos achar. A gente tá muito tranquilo. Deus faz as coisas perfeitas na nossa vida. Então, é só a gente ter paciência, né, gente? E ter fé. E toda noite eu deito no meu próprio cimiro e falo, meu Deus. E do meu nosso caminho. Coloca uma coisa boa no nosso caminho. E sempre ele coloca as coisas boas na nossa vida. Então, a gente... Não, essa casa aqui é a prova disso. Essa que a gente mora, ela não é nossa, mas a gente tá, né? É... Morando aqui. E, assim, a gente já tinha desistido de tudo. E pá, apareceu essa. Apareceu. Então, quando tem que aparecer, aparece. Enfim, vamos continuar buscando aí. Né? E agora a gente vai arrumar lá nos quatro. Limpar, né? Lavar banheiro, pisar banheiro, né? Hoje eu vou tentar lavar os três banheiros. Coisas que eu nunca consegui fazer nessa casa até hoje. Bom, já tirei tudo aqui do banheiro. Muita coisa. Enchi uma... Coisa, como chama? A bacia aqui do Lourenço. Cheio de coisa. Tirei tudo lá da janela. Vou ter que cronometrar aqui o tempo. Porque não dá tempo de... Lavar os três se eu enrolar em um, né? Então, vou ter que gravar aí vinte minutos. Onde que tem o negócio de tempo? Ah, aqui. Vou pôr vinte, então. Você consegue vinte e cinco? Vinte. Vinte minutos e eu me lavar esse banheiro. Aí ele vai despertar. Bora, valendo. O cronometro já tá rolando. Uai, mas já. Uai, mas eu nem comecei. Uai. Ah, eu pôs vinte segundos, velho. Por isso que ele zerou. Tem que pôr de novo, uai. E eu, hein? Eu vou ficar com a banda baixa e pegar o detergente. Aí, gente, de novo. Coloquei vinte minutos. Tá valendo. Nossa, vou pegar a água. Tá valendo. Tá valendo. Se inscreva no canal. 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 Mas terminei. Só falta pôr o lixinho ali que eu tenho que jogar a sacola por fora. Aí só pôr o baldinho de lixo ali. E agora só falta pôr as toalhas ali. Mas o Lorenzo tá deitado na cama dormindo. Então não vou acordar aí, né? Tem que levantar ali. Depois eu coloco as toalhas. Mas o primeiro banheiro pronto. Bora pro segundo. Esqueci do toque final, né? Doce de aromas. Bora jogar uma água perfumada. Aqui eu vou colocar a sacola aqui ainda. Esse flor de laranjeira é muito bom, velho. Muito, muito bom. Lembrando que você tem cupom de desconto usando este cupom que fica aí na tela. Usando esse cupom que fica aí na tela, você tem o seu descontinho. Hum, cheirinho de laranja. E aqui é uma dica, ó. Eu coloco assim um papelzinho higiênico. E borrifo nele. Bastante. E agora eu jogo aqui dentro. Aí o lixinho. Fica com cheiro muito bom aqui, né? Bora pro segundo banheiro. Já são 11h15. Ai, vamos tentar fazer em 25 minutos. O outro eu consegui fazer em 35. Vamos tentar fazer em menos. Como esse banheiro aqui é limpo, a gente não tá dando banho no Lorenzo aqui mais. Porque a gente tá usando mais o outro. Não sei, um dia a gente foi dar lá. E aí deixou a banheira lá e não veio pra cá mais. E a gente tá só lá agora. Então esse banheiro aqui agora tá inutilizável. Fica aqui parado. De vez em quando a gente usa só o vaso aqui. Mas não tá usando ele mais. Quase não usa. Por isso a gente não quer mais casa com, tipo, um banheiro em cada quarto. Não é necessário pra gente. Acho que só se o Lorenzo fosse grande e usasse o banheiro, né? Mas ainda vai demorar. Então, dois banheiros. Mais um, tipo, lavabo lá. Mais com chuveiro pra visitas. E um no nosso quarto. Já tá ótimo. Não precisa ser três, né? E agora a gente tá vendo que esse aqui a gente não tá usando. No começo a gente usava, mas agora não. Fica mesmo só pra quando vier a visita, né? E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. O mais chato desse banheiro aqui é lavar essa parte. Porque a água agora ela vai pro quarto. Ela desce pra cá enquanto a ralinha tá pra lá. Por que eles não colocam ralinha aqui na porta, então? Já que eles queriam fazer cair pra cá. Não entende. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. E agora a gente tá vendo que esse aqui é um ano. Bom, cheguei aqui no lavabo, bora lavar o lavabo agora, tirar esse tapete, tem que fazer isso em 10 minutos porque já são meio dia e a gente tem que almoçar, então bora ir rápido nisso. Tchau! Tchau! Bom, já lavei o chão, já lavei o... já esfreguei o chão, já esfreguei o vaso e aí quando eu fui olhar pra câmera pra desligar a câmera, eu não tinha colocado em gravar. Incrível, incrível, esqueci de se for gravar. Consegui mais um banheiro lavado, bora jogar aqui o cheirinho doce de aromas, ainda sigo usando o flor de laranjeira. Ai, por que que é sair pouco? Ah, é porque a mangueirinha tá cá em cima, aí tem que virar de cabeça pra baixo. Sigo usando aqui doce de aromas, deixar a casa com cheiro de laranja. Ai, esse aqui, mais um terminado, troquei a toalha e finalizado. Gente, eu já dei um trato nos banheiros, né? Agora eu vou trocar aqui o flor de cama e vou tentar dar uma passada de pano aqui no chão também do quarto, né? Pra já tudo limpinho de uma vez. A gente vai ter que sair agora de tarde, eu vou até começar um outro vídeo pra vocês. A gente vai ter que sair agora de tarde, eu vou tentar dar uma passada de pano aqui no chão também do quarto, né? A gente vai ter que sair agora de tarde, eu vou tentar dar uma passada de pano aqui no chão também do quarto, né? Eu vou olhar aqui, gente, um pouco pra eu colocar. E aí, eu vou pegar aqui no chão também do quarto, né? E aí, eu vou pegar aqui no chão também do outro vídeo, né? Pronto, gente. Acho que vou fazer uma caminha cinza com rosa. Vamos ver como vai ficar. Vou colocar escuro. Acho que aqui na casa eu nunca usei o cobre-leite cinza, né? Então vamos ver hoje. Tchau. 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 em Lorenzo Goura pra gente sair. Pronto, gente, já joguei a água de lençóis e ficou com cheiro maravilhoso. Aqui já é o lookzinho dele, ó, vou ver se tá servindo nele esse aqui pra gente poder ir. Ele tá tomando banho. E é isso, gente, tudo. Já coloquei o tapete. Ficou maravilhoso, né? Lorenzo tá aqui. Saúde, meu amor! Bom, gente, vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Vamos começar um outro agora que a gente vai sair. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei que é muito importante se inscrever aqui no canal também se você estiver chegando agora, tá bom? E acompanha a gente também no Instagram. A palavra-chave vai ser casa. Se você estiver até o final, comente aqui casa. E é isso, big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de